Quando precisamos de criar um novo material, melhorar as propriedades específicas de uma determinada peça ou quando precisamos de adicionar produtos para criar novas misturas, recorremos a uma máquina chamada extrusora de plástico, como a que se vê atrás de mim. Aqui misturamos todos os bioplásticos e depois derretemo-los. Depois adicionamos os aditivos, que trarão cor, fragrâncias ou propriedades antibacterianas. Os bioplásticos e aditivos são misturados dentro do fuso da máquina, que tem uma espécie de pequenas câmaras, onde todos os materiais são derretidos e misturados. No final obtemos um fio que é lavado com água para solidificar, torna-se rígido e podemos depois cortá-lo em pequenos pedaços, os grãos. Uma vez obtido este granulado, chegamos a uma segunda fase do processo, o enrolamento. Com este procedimento somos capazes de criar outro fio, mas com as propriedades específicas e pré-determinadas procuramos dimensões, resiliência, etc., adequadas para a posterior utilização na impressão 3D.